Aqui dentro do estúdio hoje, Lidiane Genski, Bahia, especialista em condomínios, tira dúvidas sobre direitos e deveres de quem vive nesses lugares, em condomínios, e precisa viver bem para evitar problemas. Agora, não é o que acontece sempre, Lidiane. Aliás, você deve notar que é o contrário, né? Eu acho que, infelizmente, é, Hélio. Tem mais confusão do que faz nos condomínios, normalmente. Pena. Agora, o Marcelo Freiras, Marcelo Freiras, de Salvador, na Bahia, diz que mora num condomínio e não tem problema nenhum lá, Lidiane. Mas ele já observou que quando vai a um outro condomínio de um amigo dele para visitar, o porteiro sempre pede o RG dele e diz que é por questões de segurança. Ele está incomodado com isso. Pode isso, Lidiane? Para que isso? Está certo? Então, pode pedir o número, não tem problema. Até é um procedimento de segurança, tá? Pedir o número do RG para identificar. Agora, o que não pode é ficar com o documento. Ficar com o documento na portaria, não. Mas pedir o número, anotar o nome, não tem problema. É uma questão de Salvador, uma cidade grande, tem mesmo as empresas, tem uns procedimentos de segurança e um deles é esse. É comum isso, não é? Ele está falando que no condomínio, ele achou estranho no condomínio do amigo dele, mas no dele deveria ser feito isso também, até para a segurança dos condôminos, não é? Ah, eu aconselho sempre. Acho que não tem problema nenhum, desde que não fique o documento retido. A pessoa não se identifica aqui, Lidiane, mas diz que a piscina do condomínio não funciona há meses. E pergunto o que dá para fazer, porque a gente cobra e a única coisa que nos dão são desculpas. Então, olha, a forma, as pessoas certas, eles têm que cobrar. Então, administrador, o síndico, por que o síndico não está fazendo? Então, pede por escrito uma explicação, notifica extrajudicialmente o síndico. Ele tem que dar um motivo pelo qual a piscina não está funcionando, né? Não pode simplesmente deixar o assunto ocorrer sem nenhuma explicação. E um último caso, se realmente o síndico não explicar, a administradora não explicar, pode até se entrar com uma ação judicial, para que o síndico tome providências para, então, colocar a piscina em funcionamento. Até porque o valor do condomínio mensal pago está incluindo os gastos com a piscina. O Eric, de Presidente Olegário em Minas Gerais, quer saber, com relação a danos no automóvel, na garagem do condomínio, quem é responsável por isso, Lidiane? Nossa, é muito comum essa reclamação. E assim, é muito difícil de responsabilizar o condomínio. E, de novo, falando na convenção, a maioria das convenções fala que o condomínio não vai ser responsabilizado em qualquer tipo de dano. Isso porque é muito comum mesmo e não tem como provar. Então, se consegue provar que, eventualmente, foi um funcionário do condomínio, que, de repente, causou aquele dano, ok. Agora, se não consegue provar, o condomínio não pode ser responsabilizado. Agora, se alguém vê, se tem câmeras, conseguem identificar quem fez daí, pode se cobrar daquele condomínio que efetuou esse dano. Mas, em um caso como esse específico, digamos que o condomínio tem uma câmera mostrando o estacionamento e fique comprovado que um condomínio esbarrou ali com o carro ou, sei lá, uma criança passou e riscou a lataria. O condomínio, o cidadão afetado, ele vai acionar diretamente o outro condomínio ou ele aciona o condomínio? Quem causou o dano. O condomínio, nesse caso, pode ajudar, pode marcar uma reunião de conciliação, o síndico chama as pessoas para conversar, orienta esse condomínio que está reclamando em como proceder. Mas, para cobrar efetivamente, é do condomínio que causou aquele dano. Agora, você falou, quando alguém perguntou aqui sobre câmeras de segurança, você falou que a responsabilidade é muito grande com relação ao cuidado das imagens. Num caso como esse, qual é o procedimento para que uma pessoa diga, olha, eu acho que foi aqui no condomínio que aconteceu, quero ver as imagens. Como é que funciona esse pedido, a solicitação? O síndico nunca deve disponibilizar, gravar num CD, por exemplo, as imagens e dar para o condomínio. Então, o que a gente aconselha? Isso é legal, isso é legalmente falando. Isso, é a orientação legal que a gente dá. Então, ele chama, ele pode ver as imagens do dia, de uma semana, enfim, chama o condomínio para ver. Se eles identificam algum problema, dá para localizar, ele pede para a empresa de segurança guardar aquelas imagens. Daí, o condomínio que foi atingido faz um boletim de ocorrência, informa ao delegado que há imagens e o delegado faz uma requisição policial e pede essas imagens. Essa é a melhor forma, porque como eu disse, o síndico é responsável por essas imagens, é direito de imagem. Então, ele não pode ficar divulgando, concedendo CDs, porque não sabe como que aquelas pessoas vão utilizar as imagens e elas são de responsabilidade do condomínio. Então, tem que ir pelas vias legais para evitar problemas. Obrigado. Obrigado.